E o programa está agora na Ecoville Boa Vista, que é uma loja que tem material de limpeza para absolutamente tudo, né? Reginaldo, Carina, tem para carro, casa, para o escritório, tem produto de limpeza para qualquer cantinho sujo, é isso? Isso, exatamente, nós temos tudo aqui para a sua casa, seu comércio, nós estamos aqui para ajudar a solucionar os problemas, o que você tiver aqui, conta com a gente, pode vir aqui para a Ecoville, nós temos uma equipe preparada para solucionar os problemas. Bom, a loja está aqui só há um ano e pouco, mas pelo que eu entendo, você já é do ramo há mais de 30 anos, quer dizer, você entende de limpeza, né? Correto, já há mais de 30 anos, há mais de 30 anos a gente está aqui, e estamos aqui para orientar, ajudar o cliente no que ele precisar, e venha para cá, que você será bem-vindo e bem orientado para solucionar o seu problema na limpeza. Bom, a Ecoville, ela tem todo um know-how, porque ela é uma franquia que está no Brasil inteiro, né? Isso, exatamente, ela está com cerca de 300 lojas no Brasil inteiro, 18 estados do Brasil, e é uma franquia que está crescendo muito pela qualidade e preço, custo-benefício, né? E Karina, você vai mostrar para mim os produtos, então? Aqui nós temos a linha automotiva, a nossa linha automotiva, ela vai desde shampoo para carro com cera, silicone gel, pneu pretinho, né? Os aromatizantes, maravilhosos esses produtos para carro. Dá para atender tanto o consumidor final, como empresas também, a gente tem os dois públicos. Até porque a embalagem, ela já é grande para ficar um preço melhor mesmo, né? É, porque a ideia mesmo da Ecoville é isso, é custo-benefício com qualidade. Então, tudo que você compra em galões maiores, com certeza vai pagar, você vai ganhar em média um litro de produto em preços. É, sensacional. Bom, e o que mais? Além do carro, o que nós vamos limpar? É, e nós temos, ah, o Limpax, nossa, o Limpax é um sucesso total, total. Nós temos o Limpax, que é para cerâmica, tá? Ele não pode ir em porcelanato, mas ele é para cerâmica. Para cerâmica lisa, para cerâmica antiderrapante, o galão branco. Ele limpa tanto as manchas de cerâmica, rejuntes e, mais importante, sem agredir. Mas você atende também as lavanderias que eu sei. Lavanderias também. Aqui vem a nossa linha de roupas. Nós temos aqui o amaciante de roupas com antimô, que é o Baby Plus Amor Premium. Excelente, excelente. Por um custo-benefício muito bom também. Aqui a gente entra na linha do lava-roupas. Então, lava-roupas de coco, que a gente vende muito. Aí nós temos também o Eco Baby. O Eco Baby, ele é similar ao Ola. Então, ele também é para roupas de criança, para que as pessoas tenham alergia e para roupas finas. Muito bom também. Bom, e tem também aqueles tiramanchas para roupa difícil? Tem. Aí aqui já começa o outro sabão, lava-roupas concentrado. E aqui também, que é um sucesso de venda, a nossa linha aqui de alvejante sem cloro para roupas brancas e coloridas. Tanto tradicional como light. Aqui nós temos também que é um sucesso, que é a linha de piso, que é para porcelanato. O Máximus neutro e o Máximus alcalino. Máximus neutro para o dia a dia, Máximus alcalino para uma limpeza pesada. E, Reginaldo, toda a linha de piscina também? Toda a linha de piscina, nós temos aqui a linha Genco, que é a melhor marca que tem aqui no Brasil, né? De produtos para piscina. E uma linha completa, o que você precisar, nós temos aqui baldes com 10 quilos também, num preço muito bom. E além de todos os produtos, tem também todos aqueles produtos para casa que a gente precisa, que é uma bucha, um rodo, um balde e muitas novidades também. Sim, aqui é o supermercado da limpeza, né? Aromatizantes, nós temos até um limpa-canil, que também é um produto muito vendido também, ali é um alto rendimento. Então, ele mata as bactérias, elimina o mau cheiro e deixa o seu cachorro, o seu gato, o seu animal protegido de doenças também. Ó, Reginaldo, uma coisa super importante em época de crise, ou em todas as épocas, eu diria, é a economia, né? Sim. Então, aqui é a garantia de que você vai economizar quanto? 10%? 20%? Não, você tem... Porque, né, ela rolou um litro a cada 5 litros, é 25%? É, você tem cerca de 70% em relação aos produtos do mercado. A economia é muito grande, então, os produtos, principalmente os concentrados, né? Você tem uma economia até mais de 70%, depende do produto. E aqui nós temos economia com qualidade. E, Caio, você também tá aqui pra orientar, né? Se, por exemplo, aqui tem um desengordurante, você me ensina a limpar com ele? Ele é maravilhoso, é um dos produtos mais vendidos da loja, né? Ele é pra fogão, armário, é a linha do banheiro, aquela gordura corporal nossa que vai criando tanto do sabonete, ele substitui muito bem esses do mercado que tem um custo-benefício muito alto, né? Então, aqui a pessoa leva 5 litros do multiuso desengordurante, né? Que é maravilhoso, remove toda a linha de gordura sem esforço da dona de casa, né? Que é importante. Sensacional. E tem uma linha de cloro aqui do lado de cá, também sensacional, né? Sim, aqui a gente tem essa água sanitária perfumada, que também é um dos produtos muito vendidos da loja, ó, pra você mesmo sentir. O álcool perfumado, ele também tem um cheiro maravilhoso, ó, pra você sentir. Ele evapora, atinge 100% da sua casa. É um produto neutro, então você pode usar no estofado, último pano, em cima dos móveis. Então, assim, vende muito, é um sucesso muito grande e o preço, né? Que é o melhor ainda. Bom, agora, gente, o principal, né? Onde é que o pessoal encontra a Ecoville Boa Vista? Ah, nós estamos aqui na rua Osvaldo Aranha, esquina com a rua Tiradentes, aqui na Boa Vista, bem próximo aqui à Santa Casa. E nós temos também o WhatsApp, 98203-0202. E quem quiser, acha vocês pelas redes sociais também, né? Sim, nós temos nossa página no Facebook, é a Ecoville Boa Vista, Instagram também. Estamos aqui esperando vocês. Vamos convidar o pessoal, Caio? Isso. Vamos convidar, e o mais importante, a gente também faz entrega pra quem precisa. Ah, olha só. Então a dona de casa também nem precisa sair de casa, só ligar. Vocês no condomínio, que não tem quem vem buscar, né? Então é só ligar que a gente também faz entrega. Então, venha todos vocês pra Ecoville Boa Vista. Vem pra Ecoville, pra você também. Vem pra Ecoville. 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 Vem pra Ecoville.